Sonhei que pintei minhas noites de amarelo Lindas estrelas no meu céu eu coloquei O feio que era feio ficou belo Até o vento do meu mundo perfumei Numa apoteose de poesia Num conjunto de harmonia Uma lua roxa para iluminar As águas cor de rosa do meu mar Sonhei que pintei minhas noites de amarelo Lindas estrelas no meu céu eu coloquei O feio que era feio ficou belo Até o vento do meu mundo perfumei Numa apoteose de poesia Num conjunto de harmonia Uma lua roxa para iluminar As águas cor de rosa do meu mar Meu sol eu pintei de verde que serve pra enxugar Lágrimas se um dia precisar A dor e a tristeza fiz virar felicidade Aproveitei a tinta que pintei sinceridade Pintei de azul o presente De branco pintei o futuro O meu mundo só tem primavera O amor eu pintei cinza escuro Pra lá eu levei a bondade Dourada é sua cor Aboli a falsidade O meu povo é incolor Na entrada do meu mundo Tem um letreiro de luz Meu mundo não é uma esfera Tem um formato de cruz Sonhei que pintei Sonhei que pintei Minhas noites de amarelo Lindas estrelas no meu céu eu coloquei O feio que era feio ficou belo Até o vento do meu mundo perfumei Numa porteose de poesia Num conjunto de harmonia Uma lua roxa para iluminar As águas cor de rosa do meu mar Meu sol eu pintei de verde Que serve pra enxugar Lágrimas se um dia precisar A dor e a tristeza fiz virar felicidade Aproveitei a tinta que pintei sinceridade Pintei de azul o presente De branco pintei o futuro O meu mundo só tem primavera O amor eu pintei cinza escuro Pra lá eu levei a bondade Dourada é sua cor Aboli a falsidade O meu povo é incolor Na entrada do meu mundo Tem um letreiro de luz Meu mundo não é uma esfera Tem um formato de cruz O meu mundo não é uma esfera Obrigado.